Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do aso pintado pra adorar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser dor Todo dia é de viver Para ser o que for e ser Tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar e andar Junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser dor No outono te conhecer E o tempo acordado de viver No outono te conhecer No outono te conocer No outono te conhecer No outono te conhecer No outono te conhecer Show! O carro passou na hora do... Obrigado.